A Inframérica tem falado, um outro assunto também que envolve o aeroporto, sobre um golpe para as pessoas ficarem alerta, né? É isso, o pessoal tem que ficar muito atento, né? Olha só o que tem acontecido. As pessoas têm entrado em contato por meio de ligação com passageiros, se dizendo ser da Inframérica, que é a responsável aqui pela administração do aeroporto, ou então pela alfândega da Receita Federal. O que elas dizem para essas pessoas? Que elas teriam um produto ou alguma coisa que veio do exterior para que elas tivessem que retirar aqui no aeroporto, mas que teria ficado retido na Receita, então teria que ser pago uma quantia para essa retirada. Depois dessa ligação preliminar, eles começam a conversar por WhatsApp, colocam ali a logomarca ou da Infraero, ou então da Receita Federal aqui do Brasil, e aí começam essa negociação para a forma de pagamento para a retirada desses produtos. Foram várias reclamações que chegaram até o saque da Inframérica, e eles decidiram fazer esse alerta. Eles não entram em contato por meio de WhatsApp ou de ligação, e nem cobram previamente para a retirada de qualquer produto. Então as pessoas têm que ficar muito atentas, né? Porque a gente sabe, nesse contexto de pandemia, isso sempre existiu, mas os golpes estão muito mais frequentes, e nem a questão das viagens aí e de encomendas está escapando aos olhos dos golpistas. Porta Nova? Pois é, e aí o cidadão vai lá, coloca uma marca, né? Que ele recorta e cola ali rapidamente num aplicativo, e aí passa a credibilidade da instituição para aquela mensagem, e o pessoal tem que ficar muito atento nessa hora aí, não cair nesse tipo de golpe. Obrigado, Camila. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais aí. Que ele recorta e cola ali, não cair nesse tipo de golpe.